Nove horas e oito minutos, vamos seguir girando a nossa reportagem com mais informação, mais bastidores, mais serviço aqui às vésperas da eleição. Eleitores de todo o país não vão poder ser presos ou detidos a partir de amanhã, salvo em casos de flagrante e de crimes inafiançáveis. Vem pra cá, Carol Queiroz, pra explicar pra gente melhor todas essas regrinhas que parecem complicadas, mas todas têm uma razão, têm um sentido de ser, né, querida? Muito bom dia pra você, boa semana pra todas nós. Obrigada, viu, Stephanie? Ótimo dia pra você, pra todos que nos acompanham também desejo uma ótima semana. É isso mesmo, viu? Olha, então, essa medida, né, ela vale até 48 horas após o primeiro turno e aí volta a entrar em vigor a partir do dia 25 de outubro até 48 horas após o encerramento do segundo turno. Para os eleitores. Mas aí é importante a gente dizer que, claro, existem algumas exceções e elas ocorrem no caso dos crimes inafiançáveis, flagrante delito ou então no descumprimento aí das regras do salvo conduto. Acontecendo a prisão, ocorrendo a prisão, esse detido deve ser levado imediatamente na presença de um juiz competente que irá avaliar a legalidade ou não dessa detenção, podendo inclusive responsabilizar a autoridade que efetuou, no caso de uma prisão ilegal, pode então responsabilizar a autoridade que efetuou essa detenção. No caso dos candidatos, essa imunidade eleitoral acontece antes, 15 dias antes do pleito. Portanto, para essas pessoas já está valendo desde o dia 17 de setembro e volta a entrar em vigor a partir do dia 15 de outubro para o segundo turno. Essa imunidade garante ao candidato o exercício da democracia, impedindo que ele seja tirado da disputa eleitoral por conta de uma detenção ou prisão que poderia ser revista posteriormente. E aí a gente precisa lembrar que, mesmo no caso de prisão em flagrante delito, o candidato continua na disputa eleitoral. E isso tudo acontece para o eleitor e também para o candidato, justamente para garantir que todos possam exercer o seu voto no dia da eleição. Volto com vocês.